Transcrição e Legendas Pedro Negri Necrotério O que está pegando? Se eu não tivesse ficado no caminho dele, ele ainda estaria vivo. É o destino. Estava na hora de te propor, ser minha sócia. O que acha? Me desculpa, mas quem sabe é melhor a gente parar por aqui. Somos muito diferentes. Você acredita em destino?